Olá pessoal, para quem está chegando no canal, eu sou a Liza Mora e o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou, que muitas pessoas me perguntam se para vir para a Suíça para passear, para turistar, se é necessário de visto, então essa é a questão que eu vou estar respondendo hoje aqui no canal. Bom pessoal, já respondendo logo de cara, não é necessário de visto, mas também não é assim, eu vou para a Suíça, quero ir para a Suíça, vou lá e cheguei, tudo bem, comprei a passagem e estou na Suíça, também não é assim. O processo não é complicado, para você vir para a Suíça é necessário o passaporte, que é o essencial, e seu passaporte tem que estar com a validade de 3 meses da sua data de retorno para o Brasil. Exemplo, você vai para a Suíça em julho e vai voltar em agosto, com a validade para vencer com 3 meses, além, agosto você vai voltar, setembro, outubro, novembro. Novembro, e seu passaporte tem que estar com a validade para vencer o seu passaporte até novembro, então mesmo se ele vencer em setembro, você vem em agosto, às vezes você nem sai do Brasil, porque eu já vi casos assim, já vi casos que a pessoa nem sai do Brasil, porque ele já sabe que você vai só andar de avião e não vai poder ficar no país, você vai ter que voltar. Então, tem essa lei, não, brasileiros não precisam de visto para poder estar vindo para a Suíça, alguns países é necessário, mas o Brasil não precisa. O segundo passo, você tem que estar com a sua passagem de ida e sua passagem de volta, porque nenhum país quer estrangeiro no país morando lá, né? A realidade realmente é essa, então você tem que comprovar se você, que você está indo, mas você tem sua passagem para poder voltar. E o terceiro passo, você tem que estar com a reserva do seu hotel, tem que comprovar lá na hora do controle do passaporte. Exemplo, se você vai para a Suíça com a conexão para Portugal ou com a conexão pela França, então você chegando lá, eles já pedem, ali você que vai mostrar tudo. Você tem que comprovar lá que você tem o seu hotel reservado de dinheiro para os dias que você vai ficar no país ou cartão internacional. Exemplo, você vai ficar lá 15 dias, você tem que estar comprovando que você tem condições de se manter 15 dias na Suíça com aquele seu dinheiro ou com um cartão internacional. E você também pode estar visitando a Suíça na carta convite de um suíço, de um cidadão suíço ou um residente na Suíça legal. Então, nessa carta convite, a pessoa vai estar, vai constar lá os dados da pessoa que está te convidando e que está sendo responsável por você pelo tempo que você estiver na Suíça. Lá, essa carta convite tem que estar custando a data que você está entrando e a data que você vai estar saindo do país. Com essa carta convite, você não precisa comprovar, é claro, reserva de hotel, vai ter que estar com sua passagem de ida e sua passagem de volta. Que isso que é o importante, que tem que comprovar que você não está querendo ficar no país, não pretende ficar lá. Só vai visitar, passear, turistar e retornar para o seu país de origem. Então, esses são os procedimentos para você estar turistando e visitando a Suíça a passeio. E nessa carta convite tem que estar o telefone da pessoa, o endereço da pessoa que está te convidando e o xerox do passaporte dessa pessoa. E detalhe, tem que estar em uma das quatro línguas do país. Porque a Suíça, para quem não sabe, a Suíça tem quatro línguas oficiais. Alemão, francês e romântico. Então, tem que estar em uma dessas quatro línguas oficiais do país. Minha mãe veio tranquila e voltou tranquila também. E detalhe, você pode ficar na Suíça, você pode ficar no país por três meses e renovar por três meses, mais três meses. É, são esses procedimentos para eu estar visitando a Suíça. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, para ficar por dentro dos próximos vídeos. Dá uma passadinha de vídeos mais antigos, para você estar conhecendo um pouco mais aqui o nosso canal. Estou no Instagram, arrobaliza.moreblog. Segue lá no Instagram, fotinhos aqui da Suíça. Divina minha pacotinha, minha filha, para quem está chegando hoje e não conhece. Então é isso, pessoal. Boa viagem para quem está pretendendo vir. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.